Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, voltamos aqui para a nossa aula de programação, certo? Aqui eu troquei a cor, só vim aqui em editor, sintaxe highlight e troquei a cor, tá? Então, por exemplo, se vocês estão vendo aí diferente, tá vendo? Trocou de novo, podem ficar tranquilos que vocês não perderam nada não. Também vou vim aqui em view, perspectiva, vou deixar minimal, só para a gente ver melhor, tá? Só isso, para quem está aqui, para se vocês notaram alguma diferença aí da última aula para cá, é isso que aconteceu, tá? É isso que eu mudei. Bom, mas e aí Luciano, a gente aprendeu a usar mais ou menos o printf, né? A gente escreveu alguma coisinha aqui no printf lá e ficou por isso aí? Não. Então, hoje a gente vai aprender a mexer com variáveis e operadores, tá? Então, vou apagar tudo aqui e vamos lá. Eu quero usar uma variável, um número, tá? Um, sei lá, fazer uma conta matemática. Vamos fazer hoje um projeto, depois que eu ensinar aí no final, vamos fazer um projetinho para fazer média de nota de escola, tá? Isso vai aprender, obviamente, como cada escola faz a média aí, mas eu vou fazer da minha época, tá? Então, vamos. E aí? Eu vou criar, então, um número, né? Para a minha nota. Primeiro, vamos começar com números inteiros, né? Um número, sei lá, 20, 50, 10, 1, 2. Chama int o tipo de variável. E aí, agora a gente tem que dar um nome para ela. Por exemplo, variável inteiro, certo? Um ponto e vírgula no final de cada linha, como sempre. Ah, Luciano, mas eu tirei, sei lá, 4,5, 7,5, 9,8. Isso não vai servir. Então, tem que ser um float, um flutuante. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, decimal. Tá, mas onde é que é que eu vou colocar a minha nota por enquanto? Por enquanto, para a gente aprender sobre os operadores aritméticos, vamos colocar aqui, então, vamos dar um valor para esses aí. Então, eu quero dar valor para quem? Eu quero dar valor para inteiro. Para atribuir um valor para esse número, eu vou usar um igual, tá? Vou, por exemplo, 5. Ponto e vírgula. Lembrando, vocês estão vendo aí, né? Todo final de linha, ponto e vírgula. E vamos atribuir um valor ao float que a gente colocou lá. Sei lá, 4,3,14. O número do pi. Certo? Tá, beleza. E aí? Se eu vir aqui, só para vocês saberem o seguinte aqui, ó. Aqueles botãozinhos sumidos, vamos estar aqui, compilar, né? Build and Run. Eu vou compilar e rodar logo direto. F9 é o atalho. Então, como vocês viram usando, ela é aparecendo aqui na hora que eu apertei F9, beleza? Mas e aí, Luciano? Não apareceu nada não, né? Óbvio, a gente tem que imprimir na tela. Isso aí, se eu não mandar imprimir, não vai imprimir. Então, como é que a gente imprimiu lá a primeira vez no primeiro vídeo? Print F. Não foi? Então, tá aí. Mas aí, eu faço o quê? Eu escrevo inteiro aqui? Não. Opa. É. Ponto e vírgula, tá vendo? Eu escrevo inteiro? Não. Se eu escrever inteiro, ele vai escrever para mim aqui. Inteiro. Não é isso que eu quero. Como é que eu faço para poder imprimir aquela variável? A gente vai fazer assim. É um código que a gente tem que usar aqui para fazer isso acontecer. Então, percent. Que tipo de variável que é? É um int. Então, percent i. Dentro das aspas, beleza? E fora das aspas duplas, eu vou pôr aqui uma vírgula e vou escrever o nome da variável que eu quero que seja... que apareça ali. Olha só. Vou dar um F9 agora e ele imprimiu o 5. Da mesma maneira, se eu quiser vir aqui escrever algo antes, por exemplo, o número é... Isso. E... Vou mandar para o papel rodar. Está lá em cima. O número é com acento, com dois pontos, caracteres especiais, correto? Como tinha que ser. Do jeito que eu escrevi aqui. Então, quando eu quiser colocar uma variável dentro de um printf para poder aparecer na tela para imprimir ela, eu vou usar isso aqui. Percente o tipo de variável e pronto. Na mesma maneira, se eu vier aqui, então, printf, o decimal é... Vou pôr aqui um percent f de float, vírgula e decimal. Decimal. Tem que pôr o ponto e vírgula ali. Opa. O ponto e vírgula ali. Pronto. Está lá. Olha lá. O número é 5, o decimal é 3.14.1.0. Ah, Luciano, mas eu quero que dá uma quebra de linha, né? A gente pode vir aqui, então, no final. Lembra do barra invertido da N. Vamos mudar aqui no F também, só para ficar padrão. Mas não vai fazer diferença, não. Mas está lá. O número é 5, o decimal é 3.14. Beleza. Tá. E aí, velho? Só vou aprender isso hoje? Não. Vou aprender mais coisa aqui. Olha só. Beleza. Criei dois números e tudo mais. Já aprendi a imprimir eles e tudo mais. O que eu vou fazer aqui, para ficar documentado para vocês, eu vou comentar isso aqui e vou escrever e continuar fazendo o programa aí embaixo, tá? Então, vamos lá. Eu quero, então, fazer um programa de média, né? Eu quero digitar, por exemplo, fazer um programinha para digitar a média de um bimestre, por exemplo. Então, vamos lá. Vou criar aqui, então, nota 1. Vamos supor que é avaliada em duas provas e você faz a média delas, né? Nota 2, ponto e vírgula. Para eu criar várias variáveis de um tipo só, eu ponho uma vírgula aqui, tá? Tá, Luciano, você está fazendo aí com o int, minhas notas são quebradas, então não tem problema, né? Vamos fazer aqui, então, um float. Não tem problema algum. Não muda nada. Beleza? E aí, eu vou vir aqui, então, fazer assim, ó. Print F. Digite a, opa, digite a primeira nota. E vou deixar assim, certo? E vou deixar aqui também, eu já vou fazer assim, ó. Print F. Gente, que é o problema comigo hoje. A segunda nota. Beleza? E não vou dar o barra N, vocês já vão ver porque o efeito é um legal. Tá, mas e aí? Como é que eu faço para poder... Opa, print F, Luciano. Como é que eu faço para poder ler isso, então? Só um outro comentário. Vocês estão esquecendo de alguma coisa? Não, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Eu vou tocar muito nessa tecla do ponto e vírgula porque sem ele o programa não funciona, tá? Para a gente ler essa entrada do usuário aí, vamos escrever, então, scan F, para escanear, certo? E aí, nós temos um códigozinho para usar aqui dentro. Da mesma maneira, vamos deixar aqui o percent F do float que a gente criou, né? E agora, nós vamos falar para qual variável que ele vai ser atribuir esse valor. Para atribuir o valor, nós precisamos do e-comercial. Então, a gente coloca e-comercial e a variável que nós queremos, nota 1. No final, ponto e vírgula. Certo? Aqui embaixo, nós vamos colocar de novo, só que eu quero colocar agora para nota 2. Vamos ver lá, vamos rodar. Olha lá, digite a primeira nota. Então, eu tirei 5.5. Digite a segunda nota, eu tirei 9. Ah, Luciano, mas você não colocou um float ali, não tem problema. Ele vai assumir o ponto e os zeros para frente. Por esse aspecto, não tem problema. Você não pode fazer o invertido. Declarar um int aqui e colocar o valor quebrado nele, beleza? Então, bom, beleza. Já está funcionando. Ele pediu minhas notas e eu escrevi alguma coisa, mas não fez nada, Luciano. E agora, o que a gente vai fazer? Então, é o seguinte. Nós vamos calcular. Por exemplo, eu vou escrever então a nota final, que vai ser minha nota, e vou atribuir ela a um valor. Uai, mas eu não declarei na nota final. Certo? Então, vamos vir aqui e vamos declarar ela. Se não, não funciona. Beleza? De novo, vírgula, mais uma variável e tal. Uma dica é o seguinte. Normalmente, a gente tem o costume de sempre colocar aqui um igual a zero. Porque é o seguinte. Pode acontecer alguma anomalia de essa variável ser guardada, ser criada num lugar de memória que tinha alguma coisa dentro e ser mal criada e etc. e um monte de teoria por trás disso aí. Então, a gente já zera ela para ter certeza que o valor não vai estar bagunçado no final, tá? Então, vamos zerar. Até então, a nota final está com zero. Como é que é que eu faço para poder fazer minha nota? Eu tenho que somar a nota 1, então, mais a nota 2, e vou dividir isso aí tudo por 2. Assim de simples, não é? Não é assim que faz média? Pelo menos a linha de médica. Vou pôr aqui um parêntesesinho para poder primeiro somar e depois dividir, senão ia dar errado a conta matemática, né? E ainda vou escrever aqui no final agora. printf, a minha média, opa, é, e vou colocar aqui, %f e a barra invertida n para pular uma linha, tá? E aí, qual que é a minha média? Põe o vírgula aqui e a minha variável, certo? Termino com um ponto e vírgula e vamos compilar. Então, eu tirei 5.5, depois eu tirei 1, 4, e a minha média é 4.75. Está lá feita a conta. Quer conferir? 5, quanto que foi? 5.5 mais 4, igual, dividido por 2, 475. Está certo? Entenderam? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui, então. Porque agora aqui, em vez de fazer 300 exemplos diferentes e deixar um vídeo enorme, eu vou fazer só esse exemplo e eu vou explicar algumas coisinhas a mais para você nesse aspecto. Se você cria um int, para você imprimir ele, certo? Você vai pôr o percent i, vírgula, a variável. Se você cria um float, percent f é a variável. Mesma coisa para escanear, percent f, e comercial e a variável, certo? Se fosse um int, seria um i aqui em vez de percent f. Os códigos têm que ser escritos exatamente como eles estão, como eles estão. Você até pode aqui, no caso é feito proposta, aqui eu deixei o print f, scan f colado, aqui eu dei um espaço, essa parte não tem diferença. Agora, dentro do parênteses, também eu posso vir aqui, se eu der um espaço aqui, não vai, opa, se eu der um espaço aqui, não vai acontecer nada. Certo? Ó, estão vendo ali? Não sei o que aconteceu aqui, que eu apagou um monte de código, agora está certo. Ah, percent f, beleza. Se eu deixar esses monte de espaço aí, não vai mudar nada, ó. Beleza? Continua funcionando o programa. Mas, dentro das aspas duplas, o percent f, a vírgula aqui depois acabou, o e comercial, nada entre eles tem que existir, o espaço não faz diferença. Beleza? Entendido, galera? Aqui, isso aqui é basicamente matemática básica, tá? Então, quem não entendeu isso aqui, tem que estudar matemática básica, viu? Mas, o fato é, eu estou somando a nota com a nota 2 primeiro, para depois dividir por 2. Isso aqui é uma forma matemática simples de média aritmética. Tá? Eu poderia só simplesmente somar os dois números, em vez de fazer tão complexo assim, mas eu queria já mostrar para vocês que dá para a gente brincar com a matemática legal aqui. O igual é para atribuir, ou seja, sempre atribuindo o valor da esquerda, da direita para a esquerda. Então, estou sempre pegando isso que está de cá e colocando, enfiando, guardando dentro disso aqui, dentro dessa variável. Toda variável para ser usada tem que ser declarada. Beleza? E, bom, já sabemos brincar com números. Ah, mas beleza. Eu sei fazer uma soma e uma subtração. Cara, é só você vir aqui, trocar o mais por menos. Multiplicação por vezes. E a divisão já está ali, a barra, que é o dividido. Por isso que tem esses símbolos aí no seu teclado numérico, para quem tem um teclado numérico aí do lado para olhar. Certo? É para facilitar a vida de vocês, tá? Então, está aí. Eu posso pegar qualquer número, somar, fazer o que eu precisar matematicamente falando aqui, atribuir a ele e imprimir no final. Tá? Bom, até aí, beleza. Nós já temos os operadores aí. Certo? E se eu quiser fazer uma coisa mais complexa, então, um pouquinho. Por exemplo, eu quero escrever assim, ó. A nota do fulano. Opa, a nota não, a média, né, que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos lá. A média do fulano é alguma coisa. Mas eu quero que esse fulano seja o nome que o cara digitou no começo. Certo? Então, aqui, antes de tudo, eu quero que ele faça um printf e digite seu nome. Certo? E vou dar um espaço aqui, ó. Opa. Vai, não está... Não dá... Não está... Agora sim. Não estava identando. Como é que eu faço, então, agora, Luciano? Eu quero que o cara digite o nome, que é que esse nome aqui seja o nome dele. Como é que eu faço? Tem como? Obviamente que tem como. O que nós vamos fazer para isso é criar um char. Por enquanto, vamos ver char, tá? Um char é uma variável de caracteres, certo? Só que o char tem um problema. Nós temos que declarar qual é o tamanho dele antes. Qual que é o tamanho dele? Por exemplo, o nome da pessoa costuma ter 5, 7, sei lá, 8, 3, 9 caracteres. A gente pode pôr, então, 15. Eu não acho que ninguém tem um nome que seja maior que 15 caracteres, certo? Se for maior que isso, ele já vai dar pau. Mas tudo bem. Vamos criar um char de 15 caracteres, que se chama nome. Ponto e vira para a balinha, certo? Digite o seu nome. Aqui eu vou dar um scanf. Do mesmo jeitinho. Então, percent C, vírgula, nome. Certo? E aqui? Mesma coisa. Percente C. Aí, aqui tem um detalhe. Vou pôr nome, vírgula, nota final. Ô, galera, eu errei uma coisa aqui, ó. É, eu fiz um negócio errado aqui. É, esse tamanho do char aqui, fica de cá. 15. Tá? E aí, nós tiramos esse igual aqui. Eu realmente tocarei todo o errado essa parte aqui, mas, bom. O que eu disse sobre minha memória? Ela é ruim. Então, eu criei um char chamado nome com 15 caracteres. Eu vou compilar aqui. Olha só. Eu fiz meio que de propósito, tá vendo? Ele deixou um quadradinho aqui, vermelho, quando eu mandei compilar. Vou apertar F9 de novo pra vocês verem. Deu uma piscadinha ali. Isso quer dizer que tá com um erro aqui. Vamos voltar aqui pra perspectiva normal, pra gente ver qual é o erro que tá acontecendo lá. Ah, variável, na, 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 erro. Nota final undeclared. Ou seja, disse que não declarei a variável nota final. Né? Primeiro, o primeiro uso da função foi aqui. Tá vendo? Aqui tem um erro. Aí, olha, eu vou começar a subir aqui agora. Olha só. Olha o tanto de erro que eu tenho. Então, eu vou olhar o primeiro, porque a nota final já tava declarada. Não tinha problema lá, né? Você entendeu? A nota 2 também. A nota 1 também. Então, quando vocês forem compilar e der um erro, dá uma olhadinha pra cima aqui, ó. Tá? Qual é o primeiro erro que eu tenho? Tá aqui, pereira, pereira, pereira. Erro. Speckted.Vígula before scanf. Ou seja, scanf tá aqui. Before é antes. Antes, cadê o ponto de vígula daqui? Vou pôr ponto e vígula. Ó, aqui tá sem. Eu vou mandar compilar de novo, ó. Ele vai dar o erro embaixo agora. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Mesmo problema. Então, bom. Agora, nós não estamos mais faltando nenhum ponto e vígula. Nós podemos compilar. Digite o nome. Luciano. Bom, mas deu um erro aqui, galera. O que é que tá acontecendo aqui? Olha só. Digite o seu nome. Digite é Luciano. Digite a primeira nota. Ele pegou alguma coisa. Digite a segunda nota. Ele pegou alguma coisa. A média é do... Isso aqui é... Ficou estranho, né? Deu um erro esquisito. Acontece que é o seguinte. É... Logo eu vou explicar mais ou menos sobre isso, tá? Eu não... Por enquanto, eu não sei se eu vou entrar tão profundo. Vamos ver como é que vai ser aqui o tempo da aula, né? Mas o fato é... Realmente o percent C é pro char. Só que nós vamos usar aqui é um percent S. Pra um outro tipo de... 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 Variável que você pode criar com o texto. Logo eu vou falar sobre ela. Eu tava deixando ela mais ou menos pro final do vídeo. Quando eu fosse comparar o char com ela. Beleza? Então o que acontece? Eu só vou trocar o S... O C por S. Nesse caso aqui. E vou compilar de novo. Não vou mudar mais nada. Luciano. Vou dar um Enter. Minha nota foi... Sei lá. 8.7 4.3 E tá lá. A média do... É 6.5 Acontece aqui o que? Acontece aqui tem que ser um percent S também, ó. Lá onde a gente mudou em cima. Tem que mudar lá embaixo. Então Luciano... Luciano... Perfeito. Viram aí? A média do Luciano é 5.4 Agora funcionou. Então o que acontece? Uma outra coisa no C. Também foi de propósito. Se você mudar aqui em cima de uma maneira como ele recebe. Você tem que mudar aqui embaixo. Tudo que você fizer no código em C. Você tem que tomar muito cuidado com a modificação. Pra você não estragar outra parte do código que teoricamente funcionava. Certo? Se eu mudei aqui. Toda essa variável nome aqui. Aonde ela for. Ela vai levar consigo essa mudança. Certo? Se eu escanei ela com o percent S. Aqui embaixo tem que... Tem que digitar ela com o percent S. Novamente, tá? Lembrando. Esse percent S. Esse percent F aqui. Não é uma... Vamos dizer assim. Uma variável que você cria e é única. Não, tá? Se eu tiver... Se eu quiser, por exemplo. Imprimir aqui em cima. Antes, ó. Print F e tal. Deixa eu fazer diferente. Print F. E colocar, por exemplo. A nota 1. É... Vamos supor que eu queira verificar se o que foi digitado foi digitado corretamente. Então, a nota 1. Eu coloquei aqui como percent F. Não é? Então, percent F. Vou dar uma vírgula. E a... Aliás, vou deixar um exclamação. E a nota 2. É... Alguma coisa. Percente F. E vou dar um espaço e uma exclamação. Vou dar uma exclamação também. Eu pus exclamação aqui. Só pra falar que eu posso pôr. Só para vocês que é possível colocar. Se quiser. E... Pra não ficar. Tipo, 3.14 vírgula. Tem nenhum número esquisito, né? Aí, eu vou dar aqui depois da aspas, né? Vou pôr nota 1. E vírgula nota 2. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Isso aqui. É... Ah, tá. Não pode ficar colado. Tem que dar um espaço aqui, né? Não sei que eu tinha dado já. É... Uai, Alisson. De novo, erro. Olha lá. Mais uma vez, galera. Ponto e vírgula. Tá? O que foi eu errar agora? Print... F. Agora. Foi. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Ah... Agora foi tudo bonitinho. Só falta um barranho ali, né? A nota 1 é tal. A nota 2 é tal. E a média é tal. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Esse percentif aqui tem que ser usado toda vez que for um fundo. float que tá sendo impresso aqui na frente. Entendeu? Então, esse percentif aqui é como se fosse só um código pro programa. Entender que nesse texto que você escreveu aqui, você vai querer que ele imprime uma variável que tá aí dentro do meio do programa, tá? Vamos pôr o nosso barra N aqui só pra ficar bonitinho o que faltou. Beleza? Então, tá aí. Já pegamos aqui um char, né? Que é uma variável de caracteres. Demos um tamanho, um X pra ela aqui. Recebemos ela aqui, lemos ela aqui, pegamos notas aqui, floats ou inteiros, tanto faz, já fizemos aqui em cima. Recebemos aqui, fizemos uma conta matemática aqui e imprimimos tudo isso aqui embaixo. Beleza? Bom, dentro de variáveis, nós temos ainda, eu vou deixar pra falar sobre aquele negócio da outra variável daqui a pouco, nós temos ainda uma variável chamada booleana. É um bool, certo? Um bool nada mais é, por exemplo, vou colocar aqui então um verificador. Verifique. Verificador, pronto, fica bonitinho. O bool nada mais é que uma variável verdadeira ou falsa. Ela é 0 ou 1. Ou seja, ela é ou não é. Certo? Simples assim. Isso é usado pra coisa que a gente vai ver no próximo vídeo. Embora eu vou dar uma palinha aqui, porque a gente vai precisar pra fazer algumas outras coisas com operadores aqui. Ela é usada pra verificar se é verdadeira ou se é falsa uma situação. Tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar ela. E posso falar que o verificador, ele é igual a 1, ou é igual a 0, ou ele é true, ou ele é false, tá? Vou deixar aqui como true por enquanto. Só pra falar que a gente criou. Eu tenho que ensinar sobre ela assim, meio solto por enquanto, mas no futuro a gente vai usar ela pra algumas coisinhas, tá? Então, por enquanto, só sabem como funciona, como se declara e como se define o valor pra ela. Tá aí. É um bool, um booleano e é assim que se faz, beleza? Bom, como eu disse que eu ia ter que trazer um pouco do próximo vídeo pra cá, é o seguinte, nós temos uma coisa que chama desvio condicional aqui no nosso programa em C. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um if, que é um desvio condicional. If, o que quer dizer if? Um se, tabuizinho literalmente. Se alguma coisa. Então, eu vou e faço alguma coisa. Certo? É assim, simples mesmo. Então, por exemplo, if nota final for igual. Aí, aqui tem um detalhe. Ali em cima eu falei pra vocês assim. Ah, quando eu colocar um igual, ele vai estar passando um valor, né? Então, pra comparar, eu vou usar dois iguais. Beleza? Quando for igual a cinco, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou só escrever printf. Vamos supor que cinco seja a média. A gente põe assim. Passou raspando. Certo? Nosso ponto de visão no final. Eu vou usar esse if aqui várias vezes, de várias maneiras de diferença, pra gente fazer o que a gente pode fazer com ele. E depois nós vamos discutindo sobre eles pouco a pouco aí. Tá bom. Mas se eu quiser dizer, por exemplo, nota final, né? Caso a nota final seja igual a cinco, ele vai imprimir além disso aqui, tudo que estava aqui em cima, passou raspando. Então, o programa vem imprimindo aqui. Quando chega aqui, ele vai ler o if. Isso quer dizer a condição. Se a nota for igual a cinco, ele vai entrar aqui dentro e executar o comando que está aqui dentro. Se ela não for igual a cinco, ele vai pular esse bloco todinho aqui e vai passar pra frente. Certo? Se ele entrar, ele vai ler aqui e continua do mesmo jeito escrevendo. Então, quer dizer o quê? Dentro do meu programa agora, se a condição se encaixar com o que eu coloquei ali dentro, ele vai ler aquele pedacinho que está ali dentro. Certo? Se a condição, a nota final, encaixar com o valor que eu coloquei, ele vai entrar aqui dentro. Caso contrário, ele continua lendo aqui daqui pra baixo, que é onde acaba, tá vendo? Então, se a nota final for maior que cinco, o que a gente vai fazer? Vai falar pro cara. Então, parabéns. Print F. Parabéns. Certo? Opa, onde que eu fui? Onde que foi esse ponto vírgula lá pra baixo, olha. E se ela for menor que cinco, a gente pode falar assim, ficou de operação, malucão. Certo? Então, vamos lá. If, como é que ela foi menor? Menor que cinco. A gente fala, recuperação. Operação. Simples assim, certo? Então, o que acontece agora é o seguinte. Vamos compilar. Ah, tá. Vamos deixar comentário aqui por enquanto, que esse aqui a gente mexe daqui a pouco. Não tem problema não. Vamos fazer um comentário aqui. E vamos terminar com ele aqui. Pronto. Fica aqui comentado o nosso esquema de booleano. Daqui a pouco nós vamos usar ele. Tá aí. Então, meu nome é Luciano. Aí eu tirei cinco e tirei cinco de novo. Então, a minha média é cinco. Olha só. Passou raspando. Ele não imprimiu mais nenhum Print F desse aqui. Só o Print F, que é igual a cinco. Tá vendo? Então, beleza. Eu vou rodar de novo. E vou pôr lá. Eu tirei um quatro e um três agora. Então, eu reprovei, né? Tá aqui, ó. A média 3.5. Recuperação. E se eu fosse um aluno nerd, que nunca foi o meu caso, tirei nove e tirei oito. Olha lá. Parabéns. Então, agora ele vai entrar somente dentro dessa desvio condicional, desse if aqui, se a condição for satisfeita. Certo? Se a condição for satisfeita. Então, agora nós já temos aqui, ó. Igual, maior ou menor. Nós também podemos fazer diferente. Não é o nosso caso de usar aqui hoje, mas diferente. Certo? E eu vou deixar esse diferente aqui funcionando pra mostrar pra vocês uma coisa. Por exemplo. Deixa eu ir lá. Diferente. O exclamação igual quer dizer diferente. Meu nome é esse, minha média é cinco, é cinco e pronto. Se ela é igual a cinco, quer dizer que ela nem é maior, nem é menor e também não é igual. Então, não vai imprimir nada. Beleza? Agora, acontece o seguinte. Se eu colocar ali, por exemplo, quatro e três. O que acontece? Passou raspando e recuperação junto. Ele imprimiu os dois. Por que, Luciano? Porque ela é diferente de cinco. Então, ela entrou aqui. E ela é menor que cinco. Então, ela entrou aqui de novo. Vocês viram que ele pode entrar, se necessário for, se caso satisfaça a condição. Dentro de mais de um if. Ou seja, ele leu, passou por aqui, satisfez, ele imprimiu. Entrou, não satisfez, ele passou fora e pulou. E depois ele entrou aqui, satisfez, ele imprimiu de novo. Certo? Então, nós brincamos com os nossos operadores aí. Igual, maior, menor e diferente. Eu vou até pôr aqui como comentário para vocês. Se quiser usar o diferente, é assim que faz. Beleza? Bom, aproveitando essa deixa aqui, toda vez que você colocar aqui uma exclamação, quer dizer não. Quer dizer negação, tá? Então, se por acaso vocês virem aqui qualquer divisivo condicional, qualquer coisa que tenha uma exclamação antes, quer dizer que você está negando aquilo. Beleza? Já fica aí, notinha para o futuro. O que é que acontece se a gente usar por algum motivo? Que logo a gente vai ter isso aí. Eu vou falar sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Tem mais algumas operações que eu quero mostrar para vocês aqui. Essa eu vou ter que ser um pouco criativa e inventar umas coisas meio sem noção para a gente poder trabalhar com isso aí. Porque, assim, tem muita coisa que para ensinar conceito é um pouco complicado, tem uma história por trás, né? Então, vamos lá. O seguinte. Vamos supor que o cara passou, né? Parabéns aqui. E teve um 10. Então, vamos pôr aqui. O que eu posso fazer, então? O que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou pôr um E. Aliás, dois vezes comercial, né? Quer dizer, um E. Se nota final for maior que 5 e nota 1 foi igual a 10, ou a nota 2, tanto faz, né? Ou. Então, eu vou pôr dois pipes ali. Nota 2 igual a 10. Eu vou agora ter um detalhe. Eu tenho que fazer um arranjo aqui. Olha só. O primeiro parêntese fecha lá fora. O segundo parêntese fecha aqui dentro. Eu não preciso desse parêntese aqui, não. Eu posso tirar ele também. Só que deixei no começo para vocês verem. Certo? Então, agora aqui funciona assim. Se a nota final for maior que 5 e ele tiver tirado um 10 na nota 1 ou na nota 2, ele vai entrar aqui e dizer parabéns. Quer dizer o quê? Eu tenho que ter passado, ser maior de 5 que era a média que a gente disse que era, e ter tirado um 10 em algum lugar. Se eu passei, mas não tirei 10, ele não vai falar. Se eu passei e tirei algum 10, seja onde for, ele vai me falar. Por isso que esse E aqui quer dizer que eu tenho que satisfazer aqui e aqui agora. E esse O quer dizer que pode ser ou esse ou esse. Então, a gente está dividindo aqui em pedaços. Primeiro pedaço. Segundo pedaço. Vamos lá. Então, eu tenho que passar. Está vendo? Tirei 6 e tirei um 8. A nota 1 é 6, a nota 2 é 8, aí a média do LG é 7. Simples assim. Beleza. Agora, se eu passei, então, e tirei um 6 e um 10, a média final é 8, parabéns. Beleza? Eu tirei um 10 na nota 2, né? Então, agora vamos para a nota 1. LG, tirei 10, tirei um 9. 9,5. Parabéns. Perceberam? Então, aqui, agora ele tem a primeira parte para ser satisfeito, por causa do E, e a segunda parte para ser satisfeito. Essas duas têm que ser satisfeitas para entrar. Ou essa aqui, ou essa aqui. Falando da segunda, como é um ou? Pode ser ou, uma ou a outra. Eu consegui entender isso aí, galera? Se tiver dúvida sobre essa parte aqui, deixa nos comentários aí, que vocês não conseguiram entender muito bem, que eu posso fazer um vídeo só explicando sobre o E e o ou aqui, para poder a gente trabalhar melhor com isso aqui, e ter um vídeo dedicado só a isso, beleza? Então, deixa na descrição, nos comentários aí, a dúvida sobre essa, sobre qualquer parte também, obviamente, né? Bom, só para adicionar aqui um pouco mais de conhecimento, tanto o maior quanto o menor, a gente pode também colocar maior ou igual, tá? Eu posso pôr maior ou igual, ou menor ou igual a 5, beleza? Então, a diferença é... Estamos falando de float, né? 4.9 vai entrar aqui, é menor que 5. 5 não entra aqui. 5 não é menor que 5, porque 5 é igual a 5, tá? Então, 5 não entra, beleza? O 5 também não entra aqui. O 5 só vai entrar aqui, porque eu falei que é igual. Então, se eu quero dizer assim, olha só, quem tirou 5 ou mais passou, eu tenho que pôr aqui, então, a nota final é maior ou igual a 5, beleza? Então, isso aí também é um conhecimento a mais. Eu vou deixar aqui... É... vou pôr supostamente aqui embaixo, só para eu ficar muito cheio ali em cima. E pronto, ó. Se ele rodou, tá funcionando. 2, 2, pronto. Recuperação. Então, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e, ou, o igual em si, para comparar. Nas operações matemáticas, mais, menos, vezes, dividido. Por enquanto, vamos ficar só com isso. Depois eu faço um vídeo avançado sobre mais coisas sobre matemática, tá? Porque eu tenho que enfiar outra biblioteca aqui, aí eu falo só sobre ela. Criamos variáveis int, float, char. Imprimimos e lemos elas, tá aqui o print de todas elas, tá aqui o scanf, scanf, scanf aqui. Então, conseguimos imprimir e ler variáveis de todos os tipos. O C, ele é case sensitive. Quer dizer o quê? Que ele detecta maiúsculo e minúsculo e diferencia elas. Então, se eu pus um S maiúsculo aqui, esse S tem que estar maiúsculo, tá? Se eu vier aqui criar, por exemplo, EXString, isso é outra variável. Aqui eu tenho duas variáveis diferentes, essa e essa, tá? Então, é case sensitive, tomem cuidado com isso aí, para vocês não terem problema aí, tá? Bom, eu prometi para vocês que eu ia falar sobre o char e a outra variável de... Letras, né? De... Que a gente poderia usar aqui. Só que tem um problema. Para falar sobre o string, é isso aqui. A gente tem um problema. Eu tenho que usar uma biblioteca chamada IOStream. E essa biblioteca, ela é de projetos de C++, não é de projetos de C. Então, como eu criei um projeto aqui em C, tá vendo? Main.c, eu não vou conseguir trabalhar com ela. Mas eu só vou falar sobre ela, não vou mostrar. Se eu colocar, por exemplo, o string aqui, certo? Se eu declarasse uma string, ao invés de um char, a diferença é que eu não preciso falar o tamanho dela. O tamanho automático. Ela vai usar o que você precisar usar e pronto. O char, se você pôr mais de 15 caracteres aqui... Deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Vamos compilar aqui, vamos rodar. Meu nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16. Nota. Ah, ele leu? Então, vamos pôr mais então. Opa, alguma coisa aconteceu aí, vocês viram? Primeira nota. Segunda nota. Ah, aqui está. Você quer aparecer aqui embaixo, tá vendo o programa errado. Segmentation Fold. Em algum lugar, o programa deu pau aqui. Deu um erro de segmentação. Quer dizer o quê? Você vai ter que pesquisar, procurar dentro do seu programa para saber qual é o problema. Só que eu sei que eu fiz de propósito aqui. Coloquei aqui o meu char com mais de 15 caracteres. Ele chegou a imprimir aqui, ó. E depois ele deu o Segmentation Fold. Quando isso acontece, é porque é o seguinte. Você pôs mais de 15 caracteres aqui. E o programa, ele aloca, ele guarda os pedaços de memória que ele precisa para funcionar. Lá dentro da sua memória RAM, dentro do sistema operacional, etc e tal. Então, o que acontece foi. Como vocês colocaram mais de 15 caracteres dentro do string ali. Dentro do char, perdão. Para poder trabalhar. O char começou a sobrescrever alguma outra coisa. E o programa deu pau. Pode ser que dê pau uma vez que você roda. Pode ser que na segunda não. Depende de vários fatores. Se o Segmentation está trabalhando no fundo aí. Mas provavelmente vai dar erro. Pode ser que às vezes até ele pare a execução do programa no meio. Em vez de chegar um pouco mais embaixo, tá? Então, bom. Tem que especificar o tamanho que eu não preciso. É melhor trabalhar com ela, com coisas mais complexas que a gente vai ver no futuro aí. Não sei nem se vai ser nessas aulas de C e se nas de C++. E por isso que eu não posso usar aqui o string, né? Você pode manipular mais fácil. Porque você pode manipular os seus strings ou char. De cada uma a sua maneira. Então, eu só estou dizendo sobre ele. Porque eu prometi o que eu ia dizer. Mas não vamos trabalhar com ele aqui. Certo? Tá aí. O que eu queria dar de aula pra vocês hoje. Que era mostrar como se declarar variável. Como se usa variável. Eu sei que essa aula parece que ficou um pouco grande. Mas é porque o começo agora eu tenho que parar pra ficar explicando meio mundo de coisinha pequenininha. Pra vocês entenderem como funciona. Se não, a coisa não anda. Porque se não, lá na frente você pode ter uma situação um pouquinho diferenciada do que eu ensinei aqui. E você não vai saber o que fazer. Nem de onde está o erro. Nem de onde está acontecendo. Então, eu acho que eu consegui cobrir. Pelo menos até onde eu consiga me lembrar aqui. A maior parte das coisas sobre o percent S, o percent C, os percentes aqui dentro. Ou aqui, tanto faz. As operações matemáticas mais básicas. As quatro básicas, né? As comparações aqui também básicas. De maneira um pouco mais básica. Mas se você pode aumentar a complexidade disso aqui. Desde que você escreva de maneira correta. Ele vai entender. Bom, ele vai fazer alguma coisa. Se você escrever o correto, ele faz o que você quer. Certo? Conseguimos imprimir. Conseguimos escanear o que o usuário está digitando no teclado. Então, eu acho que para essa aula está bom. Por enquanto, está legal. Eu dei até uma palinha do IF aqui, né? Depois eu vou falar no próximo vídeo. A gente vai ver se vai ser só sobre isso aqui. Sobre desvio condicional. Como você pode trabalhar isso aqui. Porque existem várias maneiras diferentes de trabalhar isso aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tenham conseguido aprender bem. E vamos para a próxima aula. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site. Onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.